Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Virgem Mãe Aparecida, Nossa Mestra e Nossa Luz Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Somos convidados a refletir sobre a força e a sensibilidade feminina, presentes em momentos decisivos da história da salvação. Na primeira leitura, lembramos da Rainha Esther, que com coragem intercedeu por seu povo. Na segunda, a mulher forte do apocalipse, que combate o mal para proteger seus filhos. E claro, da bem-aventurada Virgem Maria, que nas bodas de Caná, se mostrou atenta, como se mostra ainda hoje, cuidadora das nossas necessidades. Maria, Nossa Mãe, tem um papel essencial na família e na comunidade. Assim como uma mãe que sabe o que é melhor para seus filhos, Maria percebe aquilo que nos falta. Nas bodas de Caná, ela intercedeu por aqueles que estavam em apuros e lhes disse, façam tudo o que ele lhes disser. Ela sempre nos aponta para Jesus, nos ensinando a confiar em sua palavra. Nós, católicos brasileiros, temos uma devoção especial por Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Quando os pescadores encontraram sua imagem no rio Paraíba, não imaginavam que ela se tornaria símbolo de fé, esperança e unidade para todo o Brasil. Assim como em Caná, Maria continua intercedendo por nós, pedindo a Jesus que nunca nos falte o vinho da alegria e da dignidade. Ela olha com compaixão para nossas lutas diárias e nos chama a renovar nossa fé, seguindo tudo o que Jesus nos ensina. Neste dia dedicado à bem-aventurada Virgem Maria de Aparecida, confiemos uma vez mais em sua intercessão materna. Que Nossa Senhora Aparecida continue a nos guiar e a proteger nosso país, trazendo a cada um de nós o vinho novo da alegria, da paz e da dignidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.